Música E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fael e esse é o início de mais um vídeo Então, hoje eu vim fazer um vídeo meio que diferentizinho Pra vocês perceberem pelo título, peletando e tudo mais, esse todo suspense todo Hoje eu vim divulgar meu trabalho, é legal, vou fazer um vídeo divulgando algo que talvez nem dê certo Ou algo do tipo assim Mas é meio que um trabalho que eu achei provisório, né? Por causa que, mano, hoje em dia eu tô desempregado, precisando de grana E a única coisa que eu sei fazer é ficar infiltrado no computador, editando vídeo, ficando no celular Então eu acho que, ah mano, vou fazer de editar vídeo do trabalho, porque tem bastante gente que faz isso Aí eu queria mais saber de vocês, se você é assim, é youtuber ou tem algum amigo youtuber Mano, divulga assim, por causa que eu tô querendo mais assim editar Vou dar um exemplo, cara, é por causa que muita gente fala Ah, você não sabe nem editar seus vídeos, cara Eu não sei editar meus vídeos não, por causa que, tipo, eu não coloco muita edição Mas tem gente que prefere bastante edição Eu não curto muita edição não, por causa que, tipo, mostra mais eu, sabe? Não mostra... Quando eu não gosto de vídeo editado pra caramba assim A única coisa que eu gosto mais é dos cortes, né? Por causa que é o essencial, porque as pessoas prestam atenção naquela parte mais importante E alguns outros efeitos, tipo, ah, um fundo mais claro, um fundo mais escuro, algo do tipo assim Aí eu vou trabalhando mais assim com essas coisas, cara Acabei de fazer uma conta no Paypal como doação assim Mas só que, tipo, ah, quando eu vou... Por enquanto, né? Quando tiver... Se eu tiver sucesso nesse negócio de trabalhar como edição Aí eu vou deixar aí toda hora o... O link da Paypal como doação E também até pros meus clientes, né? Tipo, ah, se eu terminei o serviço, ele depositou lá como doação Mas só que, tipo, foi o trabalho que eu fiz, então foi como a doação Então se vocês tiverem interesse e tudo mais Ó, que eu tô fazendo uma intro agora, feita aqui pelo PC Amanhã mesmo eu vou soltar ele por causa que não vai soltar agora Por causa que tá dizendo ali Que vai demorar mais ou menos... Demora 5 horas pra renderizar um vídeo de 15 segundos É uma intro que eu fiz pra colocar no... No comecinho lá do vídeo de amanhã que eu vou fazer Vou fazer um vlog e não vou dar spoiler nem nada Mas é isso mesmo, só vem pra divulgar mesmo Se você estiver afim, assim, de um editor Que de confiança Ou você, tipo, não é youtuber Mas conhece alguém que precisa de um editor Que eu vejo que tem bastante gente que não sabe editar vídeo Eu fico com dó, mas eu não falo nada, né? E é isso, galera Só vem mesmo pra falar isso Se vocês curtiram, deixa o like Compartilha pro amigo que é youtuber Tá precisando de editor E falou e fui Preciso melhorar minha saída, velho Tenho que fazer alguma coisa, tipo, uma saída instantânea